E o Vasco? O Vasco? Ah, o Vasco empatou com o Corinthians na Areia da Amazônia 1x1, né? Então começou a melhorar, né? Não, não, não tá melhorando não. Apesar de ter ganho seu primeiro ponto em três jogos, a torcida não tá satisfeita, porque teve o Portão e o Muro de São Januário pichados com críticas a diretor e ao time do Vasco. Uma das pichações pede a saída de Alexandre Faria, que é diretor de futebol do clube. Ou seja, o empate de 1x1 com o Corinthians no sábado não foi bem recebido por parte da torcida do Vasco. Tinha que ganhar, ganhar. Na noite desse sábado, após o jogo, foram realizadas pichações no Portão e no Muro de São Januário. As críticas são ao time, considerado de pipoqueiros. Atenção, time do Vasco, vocês estão sendo considerados pipoqueiros, lógico, por parte da torcida do Vasco, não é toda a torcida. Pode ser a maior parte. Ou pode ser 100% menos um. Mas ainda é a maior parte. Ou pode ser a minoria também, não sabemos. Não tem números dizendo quantos dessa torcida, mas talvez represente uma boa parte dessa torcida que pichou o muro e grade e o portão, sei lá o que eles são em Januário. Vamos lá. Então, é... Considerado pipoqueiro, né? E o diretor de futebol também, Alexandre Faria, que teve a sua cabeça pedida a prêmio. Ou seja, teve sua saída solicitada com frases no portão. Parecendo aqueles LEDs, sabe esses LEDs de propaganda que você anda na rua de carro? Tem aqueles LEDs, né, bonito, piscando, que você para assim e fica vendo a propaganda, né? É porque é tanta luz que parece um disco voador que tá parado perto de você e você olha. Assim tá o portão do Vasco, o muro do Vasco. Parece um LED ali, tudo. Você para, lê, e fica lendo ali as informações. Fora Farias, time de pipoqueiro, e por aí vai, né? Isso é que a foto mostra. Sei lá se tem alguma coisa escrita que não pode ser dita ou ser exposta na internet. Então as frases pichadas foram Fora Farias, time de pipoqueiros. As pichações ocorrem na rua de entrada da social de São Januário. O portão atingido é o que dá acesso à sala da presidência. Outro protesto está previsto para acontecer na segunda-feira. Ah, nada na sua agenda aí. Atenção, jogadores do Vasco, direção do Vasco. Tem um protesto marcado para vocês segunda-feira. Não faltem, viu? Não falta, senão aí não vai ter graça o protesto, né? Então uma torcida organizada do clube promete aí São Januário à tarde para se manifestar contra o atual momento da equipe. A diretoria já pediu reforços da segurança. Hum, da segurança ela pede reforços, mas e para o time? Não, não é segurança para o time. É reforço, mão de obra, jogador para o time. Está pedindo? Não sei. Mas também é problema, às vezes, é financeiro, né? Às vezes a torcida quer, quer que contrate o Messi, Cristiano Ronaldo, mas não tem cascalho, né, meu amigo? Aí tem que ficar com o que tem, ou com o que acha na praça. É se contentar com o que tem e torcer para dar certo. Tudo bem, tem direito de reclamar. Mas tem horas que a gente tem que saber mais apoiar do que reclamar, porque é o que tem. Você acha que fazendo esse protesto o Vasco vai fazer o quê? Ah, então vai trazer o Messi. Vai comprar, então, os jogadores caros para botar. Não vai, não vai ter condição, né? Então, com um ponto e três partidas, o Vasco dorme no sábado, na dessa oitava posição do brasileiro. Por quê? Porque no domingo vai fechar a rodada, e talvez ele possa ficar ali, ou até descer. Está cheirando a lanterna ainda o Vasco. O time, porém, pode ser ultrapassado na rodada por CSA e Fluminense, que vão jogar domingo, hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Então está aí, né? Apesar do primeiro ponto, nove pontos em disputa, só um ponto ganho, campeonato brasileiro, é só jogo duro, e já começa assim. A torcida tem toda a razão. Tem toda a razão. Então, segura as pontas aí. Se o Vasco não fez um time bom, não fez um time competitivo, ou não tem dinheiro para comprar bons jogadores, tem que segurar a ponta. Está marcado, segunda-feira vai ter um protesto da torcida organizada à tarde aí. Então, por favor, jogadores, dirigentes, não faltem. Senão não vai dar para fazer o protesto como eu estou planejando, né? Tem que ter a presença de vocês. Então está aí, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí, ok? Valeu, galera! Tchau, tchau!